Josemar, você está falando que você participou do Congresso dos Salvadoros, você está lembrado o ano que foi mais ou menos? Faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos faz, foi no Guaralema que eu participo. Você falou alguma coisa, era Isabel... Foi Isabel Taquete que organizou esse evento, ela sempre participava desse processo e teve esse encontro lá no Clube Guaralema. Guaralema, eu me lembro que o prefeito era Zé Carlos Elias, né? Isso, isso aí, na época o prefeito era Zé Carlos Elias, que era o prefeito. E tivemos participação bastante intensa, né? Tem até um trovador de Portugal também, tinha um representante de Portugal e tudo, né? Tá bom, o seu nome é? Josemar Elias Brás. Josemar, qual é o seu nome? O meu nome é josemareliasbras.hotmail.com O Brás é B-R-A-Z. Z, Brás. Josemar Elias Brás. Arroba? Hotmail.com Tá bom, Zé, obrigado aí pelo depoimento aqui, ó. Salão Nobre Isabel Taquete, ó. Ela era chefe de cultura? Chefe de cultura da época, que não tinha secretaria de cultura, né? Ela respondia pelo departamento de cultura, que era o chefe do time. Ah, tá. Quando nós fizemos aqui o congresso dos louvadores. Ela foi a primeira conselheira estadual de cultura do norte do estado. Do norte do estado, representando da região norte. Você depois passou a ser também, né? Eu fui, eu fui conselheira estadual de cultura por dois mandatos. Tá bom, maravilha. Obrigado, então, hein? Obrigado. E o evento aí, o programa sim da literatura? Bom, o programa sim é um show, né? Eu venho contribuir aí e... O professor Pereira tá de parabéns. Tá, tá de parabéns. Sucesso total. Tá bom, obrigado, então. Aí estamos aqui no hall de entrada aqui. Aqui é o quê? Centro Cultural Nisse Avanza. Avanza, né? Nisse é a pintora, né? Ela é a pintora naif, que morava no portão de Piranha, né? Que tem uns quadros aqui. Ah, esses quadros são delas. Nilce Avanza. Nisse Avanza. Nisse. Nisse Avanza. Pera aí, deixa eu bater uma foto sua aí. Isso, Nisse Avanza. Obrigado, meu amigo. Obrigado, hein? É isso aí. Estou filmando, registrando tudo aqui, ó. O coquetel aqui. O rol de entrada aqui. Aí, tem bastante, tem bastante sabedoria. Não precisa nem se preocupar. Pereira, qual a sua impressão sobre esse evento? O que você poderia dizer desse evento realizado hoje? Hoje, dia... Hoje, nós estamos no dia... 6 de outubro. 6 de outubro. É, evento de comemoração do primeiro ano do nosso programa na TV, voltado para a literatura. Sim. Sim, para a literatura, né? Com a presença de representantes de várias academias aqui do Espírito Santo. E escritores. Passante prestigiados, né? Realmente, vieram nos prestigiar. Um grupo muito bacana da Grande Vitória, de município Circo Prezinho. Eu estou muito feliz e isso aumenta o nosso compromisso de desenvolver novas ações com o nosso programa. Tá bom. Muito obrigado por vir. Não, e parabéns pra você. Parabéns pra você aí também. Um grande evento. Um grande evento. Cadê? E aí? Olha, o coquetel de primeira qualidade. E aí, Roberto Faça, como é que foi? Você não podia deixar de falar a sua trova, né? Claro. Tem que vir aqui, né? Claro. Certo. E aí, Renatinha? Renatinha? Só comendo, só comendo, só comendo. Isso, mostra mesmo. Mostra mesmo. Mostra mesmo. Tem até cerveja. Vamos ver, como é que é? Tem cerveja aí também? É que maravilha. Ah, então voltamos. A gente vai sentar o coquetel. A gente sentar o coquetel. A gente sentar o coquetel. A gente sentar o coquetel é o melhor do coquetel. Comendo. Isso aí. Falou. Até cerveja.